Ei, ei! Você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em quatro tamanhos, oito fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rince Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo de uma mulher. Colorama é... Colorama! Depois do banho, use as hastes flexíveis cotonetes para enxugar as orelhas e tirar o sabãozinho que fica lá. Cotonetes é a única maneira segura de fazer isso. Cotonetes, da Johnson & Johnson. Cotonetes, da Johnson & Johnson. Cotonetes, da Johnson & Johnson.